Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Moro aplicou em Lula um estupro culposo para eleger Bolsonaro e também está ileso. O fato de hoje o juiz Sérgio Moro, que prendeu Lula sem provas, líder em todas as pesquisas e ter aceito o cargo de ministro da Justiça, ainda a promessa de indicação ao cargo de ministro do STF, muito mais que convicção, é prova cabal do estupro da lei por parte do ex-juiz Sérgio Moro. E o pior, a decisão de Moro com a conivência do STF, que aceitou a prisão do ex-presidente, contrariando a Constituição Federal que não admite prisão em segunda instância, e mesmo assim Lula ficou preso por 580 dias. Ridículo e contraditório a declaração do ministro do STF em relação ao estupro da jovem de Santa Catarina. Disse o ministro Gilmar Mendes, aspas, As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. A cultura do estupro é tolerada pela nossa elite e acolhida pelos nossos tribunais, quando praticada por um empresário, como agora, já que contra os pobres, condenação, prisão e muitas vezes linchamento até dentro da cadeia. Na verdade, o estupro é inaceitável e não existe estupro culposo. Como aceitar a tese de que quem estuprou não queria fazer aquilo? O estupro é coisa antiga, já dizia há mais de 30 anos o ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf, aspas, Tá bom, tá com desejo sexual? Estupra, mas não mata, fecha aspas. A sociedade tem dúvida se o ex-juiz Sérgio Moro vai ser considerado pelo STF impedido de julgar Lula e invalidar seus julgamentos, mesmo diante da perseguição implacável do juiz de Maringá ao ex-presidente. Para Gilmar Mendes, o estupro da jovem de Santa Catarina não pode, mas a de Lula pode. Eleições municipais. No Rio de Janeiro, recomendo o voto no Rio, na prefeita Benedita da Silva e no vereador Lidberg Farias. Em São Paulo, em Guilherme Boulos e Luiz Herondina. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.